Aqui estamos nós no espaço de culinária. Como tínhamos anunciado, está de volta a Isabel dos Santos, que participou nos nossos duelos de Natal. Bom dia, Isabel. E na altura lembramos que tinha um sonho, não é verdade? O sonho de... De passar o blog para livro. O blog Pitada Indiscreta, não é? Pitada Indiscreta, sim. Para livro. E já está feito, não é? E já está feito, parabéns. Esse anúncio foi feito a 11 de dezembro de 2019. No fundo, este foi um pedido de Natal. E o Pai Natal acabou por trazer. Mas recordemos essas imagens. O que é que eu levou a concorrer aos duelos de Natal? Foi mesmo a Isabel que se inscreveu ou alguém a inscrever? Não, foi eu mesmo que me inscrevi. Porque eu gosto de partilhar os meus saberes, os meus sabores. E a aletria tem um toquezinho meu. É a aletria, então, o doce escolhido, não é? Foi. Então, Isabel, aqui está um segredo. Pois, este aqui é o de segredo. Esta é a Pitada. É a Pitada Indiscreta, que tem que ferver um bocadinho para sair o álcool. Que licor é este? É, grande Maria. É, muita vez. Que delicioso. Tanto o arroz doce como a aletria. Maravilha. Então, a vencedora do duelo de Natal de hoje é, será um arroz doce, será uma aletria. A vencedora é... A vencedora é, é... Isabel Santos! Parabéns! Parabéns! E foi assim. Foi assim, mas foi o ano passado. No Pará, estávamos todos uns em cima dos outros. Estávamos todos uns em cima dos outros. Ainda nessa altura, as gotículas pouco nos importavam. Querida Isabel, a receita de hoje está incluída no livro? Está. Ah, ótimo. Melhor ainda. Está aqui a tarte de maçã. Eu tenho um livro para oferecer. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Como à Sónia. Esta é para a Sónia. Obrigada, Isabel. Aqui estamos nós na cozinha. Então, a receita está aqui. Já está fora. Obrigada. Um trouxe. Vou procurá-la. E tenho a tarte de maçã, que está na página 165. 165. Então, enquanto acompanhamos aqui a página, podemos também partilhar os ingredientes para todos nesta página dinâmica que é a televisão. Ora, cá está. Com uma maçãzinha reineta ali tão bonita. Tarte de maçã reineta, dois ovos, uma chávena de açúcar, meia chávena de manteiga, meia de leite, duas chávenas de farinha, pitada indiscreta. Lá está ela, pitada. E duas maçãs reineta. Vamos ter que explicar que pitada indiscreta é esta, não é? Vamos. Ora, há que tratar da maçã? Primeiro? Já adiantei um pouco. O que é que fazemos à maçã? A maçã tive que filar, não é? Pus um bocadinho de limão para não oxidar, mas entretanto a maçã é um bocadinho... Ela oxida, puxar aqui muito com o rosto. Também optei por esta receita, porque é uma receita de outono. Porque o meu livro tem as estações do ano. O índice do livro é as estações do ano. Baseei-me um pouco no blog, porque eu na altura no blog seria... Eu colhia, colho as coisas lá na minha pequena quinta. É colher, confeccionar, fotografar, provar e depois é que escrevo. E então, a tarte de maçã reineta pertence ao outono, é um fruto de outono, a maçã. E entendi que seria a ideal para aqui. E é mesmo? Eu tenho outras receitas, mas não é, no entanto, leva mais tempo e como a tinta tempo... Descascamos e não fazemos nada com a casca, não é? Sim, descascamos. Não, não faço nada com a casca. Não se aproveita a casca. Não. E depois cortamos assim em tirinhas fininhas, não é? Sim, sim, sim. Ok. Posteriormente, após cortarmos a maçã, o que é que fazemos? Vamos começar. Vamos. Fazer a tarte. Os dois ovos. É, os dois ovos. E já há receitas que cheguem para novo livro? É assim, eu, o livro... Ah, Jorge, ainda agora saiu este. Pois, ainda agora saiu este. E eu tive que escolher as melhores, porque logo tem muitas mais. É 2012, sim. Mas eu, até na altura, o marido também me dizia, ah, não faças um calhamaço, escolhe as melhores. Que é para não se perder a vontade. Sim, e queria cor, queria cor. E o livro está muito colorido, está muito bonito. E as fotos são todas minhas, tudo sem filtros, sem... Pronto, mas penso que esteja um livro muito interessante. Modeste à parte. Sim, modeste à parte. Ele tem uma função primordial, que é abrir-nos o apetite. Sim, mas sem dúvida que também, é assim, escrever no blog é uma coisa e escrever em livro é outra, não é? A escrita é totalmente diferente, o conteúdo, é página a página, portanto, deu muito, muito trabalho. Ainda bem? Sim, mas está um livro que eu sinto muito orgulhosa dele. É tudo com saberes dos avós, das tias, porque eu desde criança que partilho a culinária com... Eu tenho aqui trabalhando também, não é? Pois é melhor. Dizem que sim, dizem que sim. Desde a menina começou a apontar as receitas da avó, da mãe, foi isso? Quer ajuda? Sim, sim, sim. Não, eu vou pondo. Ah, sim. Sim, eu aprendi com as tias, com a avó, aprendi com elas, na altura de Natal, da Páscoa, com a cozinheira, maçala de aulas. Maçala de aulas sem livros. Porque todas tinham o peso nas mãos, era tudo a olho. Aqueles cheiros, aqueles sabores, eu ainda hoje mantenho tudo isso e tento partilhar com os filhos, com as filhas e com os netos. Com os netos já? Sim, com os netos já. Aliás, a Clara, que é a minha mais velha, ela até deu ideia de eu fazer uma tarta de biscoitos para os cães. E então estamos aqui, a meio do livro, aqui a separar as estações do ano, temos um especial para todos. Aí é meio. Especial para todos? Sim, especial para todos. Vou acrescentar agora aqui a manteiga. Especial para todos, olha aqui. Já encontraste? Sim, são os meus cães, são os lambareiros. Nós fizemos uma receita e tivemos que repetir, é que era o meu Afonso, o meu Sharpey, que já faleceu, mas os outros estão lá todos ainda. Ainda são alguns. São quatro. E então, eu vou acrescentar. E entretanto, como eu estava a falar dos sabês, também é claro que foi com a minha mãe, que eu tudo aprendi, não é, com as tias, a minha mãe foi a minha professora. Para ela, um beijinho muito grande, mãe, que sei que me estava a ver. Como é que se chama a beijinha? A mãe é a Helena. Um beijinho de Dona Helena. Obrigada. Um beijinho para a minha querida mãe, que foi com ela que eu tudo aprendi. E então, tenho todas as receitas. Mas teve que passar, não é? Teve que escrever as receitas. Porque eu fui escrevendo para o meu caderno de receitas, que ainda hoje escrevo, acabo por ainda hoje escrever, e todas as receitas têm uma breve história, porque todas elas são receitas de família, são receitas tradicionais, só que faz a diferença do que eu gosto de diferenciar com a minha pitada indiscreta. Sim. Todas elas têm. E tem que colocar a farinha agora? É. É melhor, não é? Não é que ficamos com o som de fundo e que o nosso áudio agora... Pois é. Ui, vai fazer pó. Agora parece cozinha molecular. Pois é, pois é. Ah, e vou acrescentar então aqui também a pitada indiscreta. A favor ver, a favor ver. Quer que leia. É, quer que leia. Qual é a pitada indiscreta? Cento e... É na cento e cento e quatro. Cento e cento e quatro. Pitada indiscreta. Não liga o frigador, assim como a pitada coloca... Para o outro lado. Não coloca... Colher de café de noz-moscada. Café de... Noz-moscada. É verdade. É uma colher de café de noz-moscada. Está aqui o posto. Não bola. Não bola. Isso é que é... É indiscreta. Indiscreta. As pitadas geralmente são todas um bocadinho indiscreta. E já vinha na receita ou foi uma experiência sua? Não. A receita é da minha mãe, não é? Sim. E já ela punha... Mas a noz-moscada já estava na... Já a mãe punha a noz-moscada. Não, não, não. Já fui eu que reinventei. Já é uma experiência minha. Sim, sim, sim. Já é tal pitada indiscreta da pilha, não é? Todas têm uma breve história, todas as receitas. Tenho aqui bolos maravilhosos. Tenho a boa... Tenho... Eu tenho as papas de farinha de milho da minha bisavó, a mãe... A avó do meu pai, que eu ainda conheci que morreu em 74. Portanto, imagino, não é? Já é bisavó, já é trisavó da minha filha, já é... Eu tenho quatro netos, que é Clara, o Eduardo, a Inês e o António, todos eles participam no livro, tenho bolinhos feitos com eles, com as meninas que participam aí. Pronto, eu vou fechar, que já está bom. Ah, já está bom. Ah, já está bom. Ah, já está bom. Bom, eu já vi que há aqui também participações especiais, o prefácio é feito pelo Fernando Mel. Ah, sim, o Fernando Mel, que é um grande amigo de família, já há alguns anos. Nós conhecemos também. É uma escrita sábia que ele tem, é um grande amigo, é crítico em gastronomia e vinhos. Alto e para o baile. Ao folhear os livros, as páginas em busca das pitadas indiscretas, entramos no mundo mágico, onde os sentidos são despertados logo na primeira receita. Desejo a todos uma boa viagem. Quem é que assina? Quem é que assina o que eu acabei de ler? Alguém dá um palpite? Sônia, hoje tu sabes, podes dizer. Não sei, estou à procura. Não, Sônia, é fácil. É Glória Pires! Ai, a Glorinha Pires! É a minha prima, é a prima! Sim, é a minha prima, é, é. Então, são primas, explique lá ao parentesco. Olha, é assim. O nosso bisavô, o nosso bisavô, o nosso bisavô é comum. Portanto, a avó da Glória Pires, a mãe do António Carlos, é irmã do meu avô, pai da minha mãe. Ok. Portanto, a avó dela é irmã do meu avô. Já percebi. Bom, mas vocês têm, já, uma distância, não é? Sim, mas nós já fui cinco vezes ao Brasil e a gente encontra-se sempre. Encontram-se com frequência? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. A gente, ela é, ela seguiu o meu livro. Ela pediu-lhe dicas, ela foi seguindo o meu livro. Ela era para estar cá. E a Isabel também segue o trabalho da Glória Pires. Sim, eu tive o lançamento do meu livro agora, há 26 de setembro, por uma instituição que me apoiou, também no apoio logístico, que é a Fundação Lapa do Lobo. E a Glória era para vir cá em maio já. Só que a pandemia... Só que a pandemia... Ela disse, vamos agendar então para setembro. Olha, Isabel, quem nos dera virar agora para a porta e dizer Glória Pires! Não é para a porta, mas é para ouvir. Mas tem aqui uma mensagem. Não sei, vamos ouvir. Sim, vamos ouvir. Isabel, minha querida prima, estou aqui com a sua obra tão apetitosa, te desejando muita saúde, muito sucesso nessa sua empreitada, que você possa espalhar esses sabores maravilhosos por muitos e muitos lares felizes. Muito obrigado! As eternas covinhas da Glória Pires! É, tem que dizer que sim, que a gente tem a covinha também. É, a covinha, não é? Sim, sim. Não dá para desforçar, não é? Ela, quando vem cá, a última vez que estive com ela, ela voou Lisboa, ela já esteve aqui em minha casa só uma vez. Já tive que ela é em Lisboa duas vezes, agora ultimamente ela não tem vindo. Mas falamos no WhatsApp, fazemos os nossos vídeos, estamos em contato. Dá para confessar, com certeza. Sim, sim, sim. Bom, mostramos aqueles ingredientes que há pouco fomos introduzindo. Sim. Mas há aqui mais, não é? Sim, sim. Eu já tinha ali avançado um pouco, porque eu forrei a tarte com azeite e puse um barrofinho de farinha também já, não é? Foi o que faltou dizer. Sim, sim. Adiantei um pouco o trabalho, não é? Agora vou colocar a maçã, sim. Sim, aqui a toda a volta, também leva algum tempito, não é? Ok. Pronto, mas como eu estava a dizer, o livro é muito interessante, para mim é uma autobiografia da minha culinária, da minha cozinha, da minha cozinha, porque não é só um livro de receitas, todas as receitas têm uma breve história de família. Eu tenho os biscoitos da tia Amélia, da azeite a ferver, tenho a alfeteria da minha sogra, tenho a... Foi essa que trouxe cá. Como? Foi a que eu, exatamente, foi a que eu trouxe cá. Foi a alfeteria da sogra. Sim, sim. Com algumas alterações, não é? Sim, está, coapitada. Coapitada, pois. Tenho o bolo mulato da avó-maria, que para mim, está aí, Jorge Gabriel, é das últimas receitas, não, é no inverno, que tem uma história. Maravilhosa. Bolo? Bolo mulato da avó-maria. Bolo mulato da avó-maria. É, é o bolo mulato. É este, aqui na página 176. Pá, 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 tinha que andar mais para trás. 176, bolo mulato da avó-maria. É uma história que eu sinto mesmo, porque eu lembro-me da minha avó fazer este bolo, que era com o leite de cabra, era o bolo batido à mão, era o bolo que era feito no rasquido do forno da lenha, depois de cozer a broa, a minha avó tirava a broa e depois me colocava dentro do rasquido do forno da lenha. Era tudo a olho, era o azeite, era o leite de cabra, era aquele cheiro, era o bolo que nós comíamos sempre nos aniversários dos avós, era na festa do Boussaquito, que é uma aldeia, que é a asanha, de carnal de sal, que é onde era o meu pai, que é a aldeia mais pequena. Foi o seu pai que foi presente na Câmara, não foi? Foi o meu pai que foi presente na Câmara, sim, durante 24 anos, num dinossauro, faleceu, já, não é? É o Atílio, toda a gente o conhece. E também dedico a última página ao meu pai. A Praça da Alegria está presente também neste livro. Pois, está, a última página eu vi com o meu pai, não sei se a Sônia está ali a ver também. A procura. Portanto, era um bolo com muitas tradições, nós comíamos geralmente o grão de bico, com o chispe, com o que se espalhava, e a sobremesa o que era? Era o bolo molato, era o bolo que deitava para fora, era a lata farrusca, mas era aquele sabor, aquele cheiro. Eu tentei, ah, isso foi... Indicatório ao pai. Sim. Foi o pai que me dedicou a aquelas canetas, porque entendeu que eu era a maioridade, aos 21 anos. Sim, oficia-se antigamente, oficia-se as canetas. Mas o meu pai, quando oficia uma caneta... Ui. Ui. Atenção com o cargo. Temos que saber a usar. A partir de agora é um cargo. E eu entendi que escrevi o meu livro com aquelas canetas, foram as canetas do meu pai. Quanto tempo vai ao forno? Agora, isto vai ao forno a cerca de 40 minutos. 45 minutos a 170 graus. Entretanto... O meu livro é solidário, não sei se vocês já repararam. Podemos falar nisso depois, quando voltarmos. Ah, sim, Isabel. E agora sim, vamos perceber um pouco mais sobre esta modalidade esportiva com quem realmente percebe. Eu comigo tenho o Tiago Silva. Oh, Tiago, muito bom dia. Olá, bom dia. Tiago, estamos a falar, se calhar as pessoas vão achar um pouco estranho, tipo, o que é que é isto das pessoas estarem a atirar machados contra a parede? Como é que surge esta modalidade? Então, na realidade, o lançamento do machado é uma modalidade esportiva. Existe a competição, surgiu no Canadá, há cerca de 8 anos, e mais recentemente, nos Estados Unidos, começou a ganhar bastante popularidade e começaram a abrir espaços semelhantes a este. É parecido ao jogo das setas, mas na realidade, utilizamos o machado, o que torna a coisa um pouco mais, um bocadinho mais de adrenalina. É divertido, é um desporto para toda a gente, qualquer pessoa consegue lançar. Tivemos já cá pessoas dos 8 aos 80. A sério? Realmente, é verdade. Portanto, crianças já conseguiram lançar até pessoas mais idosas. É uma nova modalidade que surge em Portugal e que nós somos os impulsionadores, é um primeiro espaço. Oh, Tiago, é isso mesmo, vocês são os primeiros aqui em Portugal. Como é que vocês se lembraram da ideia e em que momento é que surgiu o Portugal? Eu acho que se calhar é por aqui que devíamos ir. Então, eu descobri a modalidade o ano passado pelo YouTube, vi o Jason Momoa lançar machados, achei piado e montei um alf, no meu quintal, experimentei lançar, achei entusiasmante, chamei uns amigos para experimentarem também. Todos se divertiram, procurei em Lisboa onde é que podia fazer esta modalidade, não existia nada em Portugal ainda, então por que não abrir um primeiro espaço da modalidade cá em Portugal. E como é que tem sido, vocês neste momento estão abertos há cerca de um mês e meio, não é? Obviamente que estamos também nestes tempos de pandemia, o que mudou um bocadinho a nossa normalidade e as nossas rotinas, mas como é que as pessoas têm reagido a saber que isto agora existe em Portugal? O português por si é curioso em relação às novas modalidades que surgem, novas atividades, portanto temos notado que existe muita curiosidade por parte das pessoas a vir experimentar, portanto de dia para dia temos tido cada vez mais pessoas a aparecer e a vir experimentar a lançar machados connosco e uma coisa é certa, toda a gente sai daqui, sai com muito menos estresse, divertem-se e passam aqui um bom bocado com os amigos. Era aí que eu queria chegar, porque eu quando estive a pesquisar um pouco sobre esta modalidade dizem que é altamente bom para o estresse, porque relaxa as pessoas. Sem dúvida, a primeira vez que acerto com o Machado na Madeira, a sensação é difícil de descrever, mas é realmente de libertação de estresse. Exatamente isto é um bocadinho também para as frustrações, quem vier aqui, em vez de descarregar noutras situações, vai aqui e deixa aqui todos os seus problemas. Sem dúvida, inclusive tive cá uma senhora que veio experimentar e disse até que ia cancelar a mensalidade no ginásio, vinha para aqui, porque aqui acabava por exercitar-se mais e deixar-se mais o estresse do que no próprio ginásio, portanto nada como experimentar. Tiago, uma coisa que é muito importante aqui que as pessoas percebam, estamos a falar de atirar Machados, isto é tudo feito em segurança, as pessoas que não pensem que isto é assim, ah, agora atiram-se os Machados, não. Não, exatamente. Nós temos regras a cumprir e inclusive temos um briefing inicial, 10 minutos, em que transmitimos toda a informação sobre como lançar o Machado e as regras a respeitar e para além disso temos sempre um treinador ou dois treinadores presentes que acompanham a atividade e garantem que é tudo feito com o máximo de segurança possível. Exatamente. Oh Tiago, muito obrigado. Eu agora vou ter ali porque eu vou passar aqui por estes praticantes que estão aqui, espetaculares, eles fartaram-se de acertar, não sei, mas também não temos possibilidade de editar, que isto é indireto. E vou falar com o Jonathan. Oh Jonathan, és um dos responsáveis então por dar a formação aqui às pessoas e está a partir da, parece estranho, atirar o Machado, mas qual é a técnica para ser bem sucedido. A técnica é de lançar com o braço esticado, pulso fixo, é o que vai fazer toda a diferença. A ideia é que o Machado dê uma volta completa. Ok, podemos ver então. Vamos começar aqui atrás da linha preta, vamos dar um passo. Não, 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 ele não prendeu mas estava a técnica perfeita. Portanto, peraí. Oh Jonathan, tu achas que é que há a possibilidade de eu tentar? Diz-me lá como é que eu faço então. Ai, nossa senhora, vamos embora. Vamos embora. Então diz-me. Se lançar com a mão direita e o pé esquerdo à frente. Ok, ok. Braço esticado, pulso fixo, ok. Vai dar um passo à frente, apoiar o pé e com o movimento do braço, uma vez que o braço está esticado ao nível da cara, deixar o Machado sair. Então vamos lá embora. Está tudo pronto? Não está mal, não está mal. Portanto, já sabem, aqui em Benfica é a Native Access. Podem procurar nas redes sociais ou nativeaccess.pt e já sabem, se quiser fazer isto, venha a sítios onde se faz a insegurança, não experimente fazer isto em casa, eles terão todo o gosto em recebê-lo aqui e já sabem, quem o Machado acerta, seus mal se espanta. Não rimou, mas é isto muito que acontece aqui. Beijinhos e abraços, eu vou continuar no lançamento do Machado. Bom programa aí. Vamos embora. Jonathan, é agora que estou a sentir. É que é agora. Estou a sentir. Ele está a sentir. Vamos embora. Ai, ai, ai. Ai, ai. Muito bem, beleza. Beijinhos e abraços. Ah, não está bem, não está bem, não está bem. Terminou bem. Mas cuidado, isto pode tornar-se um perigo. Muito cuidado. Obrigada, Isabor. Entretanto, a tarte de Massa Reineta da Isabel está pronta, está bonita, cheira bem. A nossa é sempre mais acelerada a tensão porque há tempos a cumprir no forno. Claro, claro que sim. E é uma das receitas, então, deste livro, Pitada Indiscreta, da Isabel dos Santos. Era um sonho, foi tornada realidade e a Isabel voltou hoje à Praça da Alegria depois de ter passado pelos duelos de Natal. Muito obrigada. Isabel, tem uma vertente solidária, não tem? É a vertente solidária, é verdade? Sim, sim, sim. Uma parte do livro de reverto para duas instituições, duas IPSS do meu concelho, que muito me dizem familiarmente. Que é o seu concelho? É Carregal do Sol. Faltou dizer. E eu sou de uma aldeia que é Fiais da Telha. Muito bem. Pertence a Carregal do Sol. É para duas IPSS que dizem-me muito também porque é a Fundação José Nunes Martins de Oliveira do Conde, na qual o meu pai trabalhou a pedra. Era em 1958 e com o meu destino quis tempo ligado, chegou a ser Presidente da Fundação enquanto Presidente de Câmara. E a outra é o Centro Social Professor Elisa de Barros Silva, em Cabanas de Vriato, onde de momento é a residência da minha mãe. Muito bem. Para ela, um beijinho grande, mãe, que estás me a ver. Mais dois beijinhos. Isabel, muito obrigado por aqui ter vindo. Muito obrigado por ter estado aqui connosco. Ah, e tenho livros disponíveis também. Vai oferecer livros? Não, não vou oferecer. Claro, eu tive um apoio, houve algumas empresas que se associaram a este meu projeto, a minha obra. E então, o que está a dizer é que ainda tem livros para ver, é isso? Alguns livros disponíveis, que pode, através do número de telefone 960374771 ou para a Páginas da Pitada Indiscreta, que tem a página no Facebook, tem lá o mail, pitada indiscreta, arroba, gmail.com. E como está a chegar o Natal não tarda? E o Natal é uma ótima prenda de Natal. Então, que volta cá para que venha mais uma vez. Muito obrigado, Isabel. Muito obrigado.